Oi, eu sou a Silícia e esse é o Maze Insight, onde eu trago para você as melhores notícias científicas do mês. Começando por uma notícia bombástica de que estão utilizando uma tecnologia que já está sendo estudada há 50 anos, eu não sabia, para ensinar pessoas cegas o formato das letras do alfabeto. Funciona assim, é um implante colocado diretamente no cérebro que desenha, como se você estivesse desenhando na palma da sua mão, o formato das letras, só que isso acontece diretamente no cérebro. Eles testaram essa tecnologia tanto em pessoas que enxergam quanto em pessoas que não enxergam e o resultado do artigo mostra que esses dois grupos conseguiram reproduzir o formato das letras que estavam sendo transmitido para eles diretamente no cérebro. Inclusive eu coloco aqui atrás de mim o vídeo de um indivíduo que é cego desenhando as letras que eles estão transmitindo através desse implante. Os cientistas dizem que com o progresso dessa tecnologia eles poderão transmitir imagens de outros formatos que não são só as letras do alfabeto, como por exemplo desenhos ou quem sabe no futuro transmitir imagens diretamente no cérebro. Agora vamos falar de bactéria porque bactéria é minha área, eu gosto de bactéria, eu estudo bactéria, eu vivo bactéria. Para quem não sabe as bactérias estão em absolutamente todos os lugares e elas gostam muito de andar juntas. Uma das formas que elas encontraram para estar sempre juntas é através dos biofilmes. Biofilmes são comunidades bactérias formadas pelas bactérias e por uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular contém um monte de elementos diferentes que são importantes para sobrevivência, comunicação e nutrição dessas bactérias. Acontece que o que eu sempre pensei foi que o biofilme era um negócio estático, ele ficava paradinho sempre no lugar. Acontece que não, esse artigo descobriu que o biofilme na verdade é móvel. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles utilizaram silenciamento de genes que formam os mecanismos de motilidade, proteínas, repórteres, sequenciamento de última geração e mais um monte de coisas para descobrir que a bactéria dessa espécie aqui possui um sistema de dois componentes que funciona como? Acontece que dentro do biofilme algumas bactérias vão produzir a matriz extracelular em vermelho aqui nesse filme e algumas vão produzir os mecanismos de motilidade em amarelo aqui nesse filme. Nenhuma bactéria vai produzir os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro. Isso faz com que o biofilme, além de ser formado, esteja lindo, bonitinho e também se fecha! Eu sei que isso pode não parecer interessante para todo mundo, mas é interessante para a galera da microbiologia e eu sou da microbiologia, então eu vou fazer isso porque isso é meu filme e eu vou falar do que eu quiser! Agora vamos para o espaço. No dia 30 de maio aconteceu um lançamento histórico. Pela primeira vez um foguete tripulado foi lançado por uma empresa privada, a SpaceX. Ela foi fundada pelo Elon Musk, que é o mesmo fundador da Tesla que é aquela que produz carros elétricos. Há 18 anos a SpaceX e a NASA vem trabalhando para que isso aconteça. Essa empresa já domina o espaço em termos de transporte de carga, só que nesse último dia 30 de maio história foi feita com dois astronautas americanos. O lançamento foi transmitido pelo YouTube e eu assisti parte dele, porque era muito comprido e foi muito emocionante. Foram 19 horas de viagem até eles chegarem até a Estação Espacial e esse momento que eles entraram também foi transmitido e foi muito lindo porque um astronauta bateu a cabeça e foi muito histórico esse momento maravilhoso, adorei! Agora tem cinco pessoas na Estação Espacial. Muitas pesquisas são conduzidas na Estação Espacial Internacional e todas elas estão disponíveis no site deles e está tudo em inglês. A NASA planeja estabelecer uma base lunar em um futuro próximo e eu estou torcendo muito para que isso aconteça logo. Enfim, pequeno passo para mim, grande passo para a humanidade. Esse foi meu primeiro mês em science! Muito obrigada, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Links para todos os artigos que eu mencionei estarão na descrição desse vídeo e é isso aí! Byeee!